Música Oi oi galera, eu sou a Raíssa e você está no canal Um Livre Só E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Clã dos Dragões Primeiro volume da série Terra de Neve e Gelo Eu já fiz essa resenha escrita lá no blog e eu decidi trazer ela reeditada em vídeo aqui pra vocês no canal Bom, sabe aqueles livros que você começa a ler a leitura por algum motivo Não engrena da forma como deveria, não anda da forma como deveria Então, algumas pessoas abandonam esses livros, outras decidem aí continuar a leitura E que bom que eu faço parte desse segundo grupo Porque se eu não fosse persistente talvez eu teria abandonado esse livro na metade Porque a leitura dele demorou pra engrenar pra mim, mas foi muito bom terminar de ler ele E eu me surpreendi bastante com a história, apesar do final ser um pouquinho lento Bom, esse livro vai contar pra gente a história da Nona Uma menina que aos 11 anos vê sua vida mudar completamente Depois que o reino dela é invadido e ela é sequestrada A Nona tem um urso de estimação que está aqui na cabeça, essa daqui é a Nona Que é o Fenris, ele é urso de estimação barra guardial Ao longo da história a gente vai entendendo o papel desse urso na vida dela E ele tá longe, ele sente que algo tá errado e parte pra resgatar a menina e eles vão fugir desse cativeiro Após essa fuga da Nona do cativeiro A gente vai ter os dois andando aí por esse reino E nessa jornada dos dois eles vão descobrir mais sobre eles mesmos E sobre, no caso da Nona, sobre seus antepassados E aí ao longo que ela, né, nessa viagem dela aí ao longo desse reino Ela vai conhecer alguns personagens que são muito interessantes E que por mais que pareçam o contrário Eles não são meros personagens secundários Eles são sim importantes pra história O autor ganhou o prêmio de melhor livro de fantasia Concedido pela Tolkien Society da Finlândia E talvez por ser do mesmo gênero de literatura que o Tolkien escrevia Esse livro tem muitas semelhanças com os livros do Tolkien Mas não é uma semelhança que ao se inspirar num grande clássico Vira uma cópia mal feita de obras como O Hobbit ou O Silmo dos Anéis, por exemplo Não O que eu tô querendo dizer aqui com semelhança É, um, a mitologia por trás do livro desse autor Que, né, assim como os livros do Tolkien tem uma mitologia por trás Apesar da mitologia não ser a mesma, não ser cópia E da forma como o autor descreve a jornada dessa personagem, né Eu fiquei lembrando muito de O Hobbit Da forma como o Tolkien vai descrevendo a jornada dos anões e do Bilbo Aqui também tem uma descrição muito densa dessas coisas E ela é tão detalhada, tão bem feita Que fica até difícil voltar pra realidade, assim É meio, você se prende aos detalhes E eu gosto de livros em que os autores descrevem bastante essas coisas E assim, eu gostei desse livro Eu comecei a gostar desse livro na medida que foi tendo essas coisas Por isso eu fui continuando com a leitura e, de novo, que bom que eu fiz isso Queria destacar dois pontos aqui Um ponto positivo e um ponto negativo O ponto positivo é que no final do livro a gente tem uma espécie de apêntese Explicando quem são os personagens, os reinos, as criaturas E um pouco sobre o calendário desse universo que o Hobbit criou Que tem um calendário todo próprio E essa apêntese torna a leitura muito mais interessante Torna a compreensão dessa mitologia muito mais interessante E o ponto negativo, eu já falei aqui 500 vezes Que sempre que um livro de fantasia, que o personagem sai andando pelo reino inteiro Não tiver isso, eu vou vir aqui falar que é a ausência de mapa Esse livro não tem mapa e eu fiquei um pouco confusa em alguns momentos Então eu queria muito que tivesse um mapa Porque ia ajudar ainda mais na leitura Esse livro é muito dinâmico Só nas primeiras 80 páginas se passa um ano sem que a gente nem perceba Eu acho que foi isso que me fez ter um pouco de dificuldade na leitura no início Mas, assim, confie em mim Por mais insignificantes que esses fatos pareçam Porque, assim, passa tão rápido que a gente não entende Por que aquilo vai ser importante pra história futuramente Mas por mais insignificante que alguns desses fatos pareçam, né Porque passa muito rápido Eles são, sim, importantes pra história O fim do livro eu não descreveria como empolgante Mas eu acho que é exatamente isso o ponto positivo da história Porque eles nos deixam com muita vontade de ler a continuação Então, assim, esse livro já, o autor já mostrou que veio Mas eu acho que nos próximos livros da série Eu já tô, assim, louca pelo segundo É que a gente vai conseguir ver o real potencial do autor Porque ele vai conseguir desenvolver mais essa história Bom, gente, quem se interessou por esse livro e quiser comprar Vou deixar um link aqui embaixo Comprando livros Usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos Você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra Se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo Pra me ajudar na divulgação Se inscreve no canal e ativa as notificações Clicando no sininho ou na engrenagenzinha Assim você vai ficar sabendo Toda vez que eu publicar um vídeo novo Não deixa de passar lá no blog E de seguir o blog em todas as redes sociais Os links vão estar no box da descrição Lembrando que na semana que vem A gente vai ter a semana de vídeo de todo dia Então não perde Tá rolando sorteio até o dia 27 O vídeo do sorteio vai estar aparecendo na tela final É isso Beijo Tchau e até o próximo vídeo